Eu viajei o mundo inteiro e não encontrei Inspiração para fazer uma canção Até que um dia nesta terra eu vim parar E seus encantos eu agora vou cantar Brasil, quem te vê e te conhece Nunca mais a gente se esquece E te traz no coração Brasil, Brasil Bem sei que você é sensível, querida Dica E aprendeu com a vida vivida que nós devemos estar sempre perdoando Aqueles que não conhecem a do sul É esta melhor maneira de amar até mesmo a quem não nos ama Você, eu, nós todos Unidos pela ternura Atenção, atenção, atenção Assalto a mão armada em uma grande joalheria do centro da cidade Os assaltantes levaram enorme quantidade de joias e massaram o vigia Os carros devem ser dirigidos para o local Prata da República 8157 Ah, a boca aí, a repúblico Ah, escuta aí o granão, pensa se você toca esse violão certinho, viu? O que é que serve viver tantos anos sem amor Se viver é juntar desenganos de amor Se eu morresse amanhã de manhã Não faria falta a ninguém Eu seria um interro qualquer Sem saudade, sem luto também Ninguém telefona, ninguém Ninguém me procura ninguém Ninguém me procura ninguém Ninguém me procura ninguém Nesse coração me dá sorte Muita sorte É de estimação Foi minha madrinha que deu Uma senhora muito fina Ninguém me sentiria Do que eu fui, do que eu fiz Eu nasci num berço de ouro Como num conto de fadas Um maravilhoso 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 conto de fadas Sem ninguém Relembrando os momentos felizes Do passado Sinto falta De alguém que foi meu grande amor Em meu quarto sozado de fios Amargando os meus desejos Vejo a noite Caminhar Vem amor Que é fria madrugada Tita, Tita! Acorda, acorda, sua preguiçosa! Sai pra lá, Chico! Ei, Tita! Você tá mais dessonhando! Acorda que eu tenho uma opção de coisa pra te contar! Lá na fábrica, sabe? As operária nomeou eu e umas outras Pra pedir aumento de ordenado pro nosso diretor Que é o seu Horácio, né? Ai, Tita! Que homem mais educado! Assim que a gente entrou, ele perguntou Em que lhes posso ser útil? Aí nós ficamos com uma vergonha, né? Então a luz inética, uma enxerida Desempuxou tudo de uma vez Daí o seu Horácio, com todo respeito, respondeu Perfeitamente, minhas filhas Vocês têm toda razão Mas se dermos aumento Pra vocês todas Teríamos que fechar as portas Da nossa fábrica Vocês iriam pra rua Isto seria uma catástrofe Então as outras começaram a brigar com ele Aí o seu Horácio Muito educadamente Ofereceu aumento só pra nós cinco E as burras não quiseram Coitado do seu Horácio Mas ele ficou tão nervoso Aí ele começou a xingar elas De subversivas Subversivas Eu fiquei com tanta pena dele, Tita Falei pra ele Deu-se a reparar Que elas eram umas malinducadas Aí sabe, Tita Ele disse que eu era a única inteligente E que por isso eu ia ser recompensada Imagina, Tita Aumentou meu salário Me deu esse monte de vestido de presente Esse é teu, toma Você precisava ver a cara das outras Ficaram morrendo de inveja Aí, né O seu Horácio me disse, Tita Que se eu tivesse um ginásio Ele me promovia hoje mesmo É Mas eu te juro Que eu vou fazer a madureza Juro que vou fazer a madureza Agora veste, Tita É teu número Será que você não percebeu O papelão que você acabou de fazer? Ou será que você Tá pouco se incomodando Com a sujeirada Que você aprontou Com suas companheiras, hein? Você também é Já não me basta Aquelas nojentas lá da fábrica Que passam por mim Sem me cumprimentar Só pra entregar de mim Ah E o que é que você queria? Que elas te dessem Um buquê de rosas Pelo lindo gesto Que você acabou de praticar Queria? Eu fiz o que eu achei Melhor pra mim Eu não tenho remorso nenhum Não matei Não roubei Pois era Ela prefere você matar e roubar Você não sabe a sana Que você acabou de aprontar Pra você mesma E tudo por causa de quê? De uma porcaria De um aumento E de uns trapeio Muito do vagabundo Pode ficar com isso aqui? Não me serve? Que que é a sujeirida? Ela tá com luxo Tá com luxo Ninguém compreende mesmo O vicino vai ficar aqui Epoeirado Vai apodrecer Debaixo da tua cama Epoeirado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cinderela, Cinderela, Menina, Moça, Coração a palpitar. Cinderela é o sol, Cinderela, e o meu príncipe encantado vai chorar. Ah, ela acordou, é, ainda bem, não é? Porque olha, essa casa fechada não dá pé, ai, ai, uma poelha. Seudinho, eu vou te dar um conselho, se bem que eu detesto dar conselho, hein? Escuta, por que que você não tapa essa sua cara, e mais do que esburacada, uma camada grossa, espessa, mas bem grossa, de rujo, vermelho, vivo, brilhante. E você não enrola esse seu corpo num vestido que grude, machuço, colante, bem colante, e que dê a impressão de que pelo menos é dos últimos cinco anos. Sai, sai, vai pra rua, anda, se rebola, se rebola, que é pra quando você passar, precisamos assubriarem pra você, e pelo menos um deles te convidar, pelo menos pro cinema, que é senhora, vamos do dia. A senhora não é mais uma mocinha inocente, fazeira, brecheirosa, como a senhora mesma diz. Você não acorda pra realidade, Zildinha. Antes que a vida acabe, sem que você tenha conhecido nada de bom. Vem cá. Olha aqui. Olha. Tá vendo? É assim que você parece. Olha! Trapo. Velho, sujo. De Beludo Cotelê. Ai, é mentira, é mentira. Eu só tenho 28 anos. Eu não sou uma velha, sua parceira. Não é velha. Ora, você não vem pra cima de mim com seus 28 anos. A senhora tem 35 anos, 8 meses e 6 dias. E não adianta mentir pra mim. Eu já vi toda a sua papelada. Que você não desperta pelo menos uma vez pra realidade, hein? Olha, eu tô falando isso com você, que apesar de você ser do jeito que você é, a gente já vive há tanto tempo juntas, que eu sou sua amiga. Amiga, minha amiga, aqui, você ainda é pior que o banco daquelas nojentas lá da fábrica. Mas eu sim, eu entendo por que é que você tá me dizendo essas coisas, por que é que você tá inventando essa história, é? É pra eu seguir os teus exemplos, os teus conselhos, a tua vida. Olha aqui, olha, olha, minha filha. Caolho é outro. Não, senhora. Ó, sei. Mas eu sabia. Desde que aconcheguei me entor de alugar essa valedeta, dessa blaga, dessa, minha, eu sabia pra essa peixe que não ia dar certo. Mas você me toca. Olha aqui. Me desculpe. Mas cantar, né? Cantar eu não vou, porque eu não quero, porque eu não sei, porque nunca pretenderei, se Deus quiser. Cantar não é do meu feitinho. Cantar é o ofício teu que nasceu pra isso mesmo. É. É, tocar de rouge vermelho a cara. É, bolar zanca assim, né? É, senhorita madame. Não. É de morrer como nasci. Honesta, trabalhadeira, decente. Decente, compreendeu bem? Sabe o qual é o seu mal, Zildinha? É você falar. Falar muito. Tagarelar. Boquejar. Pessoa como você. E você? Só devia de falar com o revelino. Porque só o coitado desse papagaio aguenta ouvir as besteiradas que você disse pra ele. Rupaco, papaco. Zildinha é um tráfico. Rupaco, papaco. Ela só sabe bater papo. Papo, papo, papo. Rupaco, papaco. Zildinha é um tráfico. Rupaco, papaco. E aí, se eu diga é um tráfico. Corropaco, papaco. Esse dia é um tráfico. O céu sabe bater papo. Papo, bater papo, bater papo. Corropaco, papaco. Mas eu diga é um trafico. Gente, vagabundo, mãe! Vê Saulinda! Toda contida! Toda contida! Toda contida! Mas quem é, mulher? Quero mais essa minha saulina, amor! Eu tô aqui comigo no meu quarto, não, senhora! Eu sou a mulher direita! Direito, seu paradeiro! Olhe o respeito! Olhe o respeito! Você não pode nem pagar um voto sozinho! Você não tá contenta? Você vai embora! Ah, vai, vai, vai dormir, vai dormir! Como é que é? Vai falar? Eu juro, eu não sei de nada de assalto, nem da joia, seu doutor! Eu vejo-me responder o amor Como um rapaz Ter elevados princípios morais Um amor pra comigo chegar Um ouro Um ouro Alto Um ou baixo Um ouro diferente Um ouro diferente Um ouro diferente Da minha idade Jovem Que não canse de mim Nem se dê Trabalhador Um ouro vencido Quintês 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 Como serviço De verdade É Por obsérquio Pra que seja Solteiro Onde Moro sozinha Sou órfão Sou órfão Solitária Sem ninguém Bacana Com quem Marçada Não Zero 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 Treze mil Espírito Te Does Você Do 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 Tita, a Sarita Montiel brasileira. Mira, faz tanto tempo, tanto tempo, onde você tem andado? A Dama de Copas e o Sodom Pirajara. A Dama de Copas e o Rei de Cuba. E atenção que temos aqui uma notícia que vai estourar como uma verdadeira bomba. Atenção, foi desbaratada uma quadrilha de ladrões de joias num dos mais frequentados inferninhos da boca do luxo. Encontram-se detidos João Moreira, vulgo Dalila, stripteaser, Teresinha Castilho, conhecida como Tonhão Ferradura Leandre. Você não sabe o que aconteceu, Inha. Apareceu um camarada lá na boate e me convidou como Lady Kruner para fazer uma tornê com a orquestra dele pelo país. Convidou pra quê? Lady Kruner, cantora. Pra fazer um giro pelo país com a orquestra dele. Ele olhou pra mim e disse que eu era o tipo ideal. Você sabe, eu sou muito conhecida, né? Eu quase que morri de contentamento, Inha, se Deus quiser. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou reconquistar o meu sucesso, porque a justiça de Deus custa, mas não falha. Um dia, uma vez, vem com o coração de uma roupa de gera, cheia da loja, dancei, mas não me incomodei. Porque a roupa, olha aqui, olha aqui, já me deram até roupa de briga, pra eu dar um jeitinho no corpo, pra poder viajar, não quero quebrar. Quer dizer então que você vai viajar, né? Assim, pelo Brasil, eu vou ficar aqui. Não, sua roupa, é um pouquinho só, eu vou, mas eu volto logo. Pai, eles me garantiram, eles me garantiram que o meu nome vai aparecer em letreiros luminosos. Parece que eu tô vendo, parece que eu tô lendo. Hoje, na pista de cristal do tênis clube desta cidade, monumental baile, abrilhantado pela fabulosa orquestra, os perigosos do ritmo, e tendo como atração a Sarita Montiel brasileira, Tita Lacafala. Andeia, um pouco antes de colocar uma roupa de gera, tipo ano que eu erai, escandalosa, dançai, rarazinho chato, rara, que mariqu一下, raraSO rara, trago uma jo infantil viola, a raço tornou-se que reporting na terra. Uma carta disso que você não permite a ter. O que é ele? O que é ele? O que é ele? A resposta? A carta que eu mandei pra tia Silene? O piratã? O piratã? O piratã? Eu vou me casar Tita! Tita eu vou me casar! Eu vou me casar Tita! Eu vou me casar Tita! Tita! Quando as colegas lá da fábrica sou belas vão ficar morrendo de inveja! Olha aqui! Pode me chamar de espirro patrão! Pode me chamar do que quiser! Eu tô dando uma batata! Eu amo vocês todas! Viva! Eu vou me casar! Eu vou me casar! Olha parece que os bons fluidos resolveram dar uma baixada aqui nessa casa! Saravana, santo! Um dia... Uma vez a incomodança do mar... Prova de sarcoera... Em cada lota... Não sei... Mas não me incomodei porque era o nome... Chega! 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 Na graça toda... Foi! Foi o que tá escrito! Sou um homem honesto! Trabalhador! Sincero! Modesto! Simplíssimo! Delevado! Os princípios morais! Já conheço a palavra! Um dia... Um dia... Reparou bem o sentido das palavras que eu acabei de ler? Reparei! Não reparou, não! Não entendeu! Eu vou continuar! Quero me corresponder com a senhorita... Porque sei que a senhorita tem boas relações e amizades! Anda somente em boas companhias! Anda somente em boas companhias! Não na companhia de uma... Opa! Peraí! Assina! Assina! Você tá passando dos limites! Eu não pensei nem que você fosse capaz de uma baixeza dessa! Você sabe do que você tá me lembrando? De um velho repertório meu... Que começava com perfidia... Passava por uma alvada... E acabava em hipócrita! O piratã! O piratã! Vando que os teus braços! Chegarei dentro de cinco dias... Lá pelas oito horas também! Lá pelas oito horas também! Lá pelas oito horas também! Dá licença! Vá! E agora tenha a bondade de ser retirada dessa casa... E nunca mais pôr os pés aqui! Vem! 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 E você vai pagar caro por isso! Muito caro! Muito caro! Vem! 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 Virgem, virgem, não se desespere, que o maior empecilho para a realização dos teus sonhos e da tua felicidade não existirá mais a partir de hoje. É isso? É isso? Mira, meu amor. O número 3 do mil está esperando-te por você. Vem voando para os meus braços. Vira, 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 vira. E beijinho doce, fielite. Vem voando para os meus braços. Vem voando para os meus braços. Vem voando para os meus braços. Pra onde? A Isildinha está? Estou. Aliás, estou. Sou eu. A Isildinha sou eu, quer dizer. Eu. Adivinha quem eu sou? Ai, não vai me dizer que o senhor é seu piratã. Acertou. O seu piratã. Meu? Todo o seu, voando pros seus braços. E eu sou a esperança de por você. Mas o senhor não desejaria de entrar? Ai, pelo amor de Deus, não me repara pra goza. Não precisa se preocupar. Aceita um cafezinho? Cafezinho. É fresquinho, fresquinho. Café Pelé. É, eu como um já já no meu dia. Sou muito boa cozinheira, sabe, seu piratã? Quando eu li a sua carta na revista, eu pensei comigo. É nesse coração que eu vou investir. Eu vi logo que você tinha todas as melhores qualidades da mulher que eu procurava. O café fica pronto num instantinho, sabe? É simples, mas limpo. Você mora sozinha, não é? É, mas eu acho que é assim, por pouco tempo, né? Por que por pouco tempo? Bem, é que... É que dona Concheta, não é que é a dona aqui de tudo? Ela adquirei alugar essa vaga, não é? Sabe-se lá pra quê. Mas morava alguém aqui antes? Morava. Morava, sim. Quer dizer, uma senhora muito santa, dona Expedita. Uma senhora, assim, de idade muito avançada, não é? Uai, na carta, você diz que sempre morou sozinha. É, é verdade. É nos moldes que praticamente eu sempre que morei sozinha, sabe? Porque a tal de dona Expedita era uma senhora, mas tão religiosa. Ela não parava em casa. Vivia viajando com o tal de padre Chicão. Quer dizer, reverendíssimo Monsenhor Frei Francisco. É. E viajava, assim, pelo sertão lá fora a pregar a catequese prosíndio. E por onde anda agora essa dona Expedita? Bem como eu ia lhe contando, não é? Ela pensou, jejuou, rezou, testemunou, não é? E viu que não tinha outro jeito mesmo. Aí resolveu, não é? Entrar pra ordem do sagrado coração de Jesus. Recebe o hábito logo, logo, logo. Vai passar o resto dos dias a contemplar o Cristo. Quer dizer que, então, agora cê tá sozinha, não é? É. Sabe, Zildine, o negócio é o seguinte. Eu acho que é melhor você continuar morando sozinha mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu pago a vaga do quarto até a gente casar. Sabe, Zildine, o negócio é o seguinte. Sabe, Zildine, o negócio é o seguinte. Ah, love is so sweet in the springtime When blossoms are fragrant in May No years that are coming can bring time To make me forget you this day I love you in life's great December I love you in life's great December The same as I love you today My heart in young will remember The thrill it blew that day in May The thrill it blew that day in May Sweetheart, sweetheart, sweetheart Will you love me ever? Will you love me ever? Will you remember this day When we were happy in May My dear best one? Sweetheart, 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 sweetheart Though our paths may sever To life's last day tender To life's last day tender Will you remember? Springtime in May 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 E podes me acreditar, que a gente vai se dar muito bem. Muito. Obrigado. Ai, que limpeza, TudoColonito modernoso! Gostou? Eu me embriquitei todinho pra você. Adivinha que eu trouxe? O que é isso? Deixa ver, deixa ver. Não, 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 não. Não, 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 não. São presentes. Se são presentes, eu quero ver. Não, 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 não. São os nossos primeiros presentes de casamento. Ai, se são os primeiros presentes de casamento, me deixa abrir, me deixa, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. É um costume muito antigo lá na fila, sabe? Quem casa só pode abrir os presentes depois da lua de mel, se não gazar, entende? Exato? É, não sei quem foi que inventou essa história toda, mas é um hábito muito antigo. Uma vez um tal de Dino, um sujeito legal, bem aprumado na vida, entende? Saúde de ferro, medalha de ouro de venda lá na firma. Não aguentou. Resolviu o bancal curioso abrir dos presentes antes de casar? E sabe o que é que aconteceu com ele? E com a noiva também? Vai me dizer que eles... Sim, senhora. Os nubentes bateram com as dez em pleno altar. A festa ficou virando velório. Olha, eu não acreditava muito nessas coisas. Mas depois do que aconteceu com o Dino, eu passei a respeitar tudo quanto é promessa. Pode se crer. Eu também respeito. Se bem que a gente fica assim um pouco curiosa, né? Mas Deus me livra. Então vamos descobrir um lugar bem escudidinho pra nossa inha não ficar tentada. Ai, credo. Eu posso até julgar, né, bem? E eu não conheço essas mulheres, hein? Bota aqui. Tá. Pra você não duvidar mais da sua nubente, apesar das juras que ela te fez. Jóia. Que mulher joinha. Eu tô vendo que a gente vai se amarrar numa legal. Vamos lá. Ai, tira. Ai, eu não sei passar. Como você vai se amarrar numa legal? Ai! 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 La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente De ti Tu fascinación Con su sensación Me hizo ver la vida con todo Su encanto Tu fascinación Que llenó De dulce esperanza Mis sueños de amor Vou dar para você O mais lindo de todos os presentes Que você já recebeu Na hora do sin Subo para o polo E com toda a fé Em tomo no canto angelical Tal qual Sarita Montiel No filme Pecado de amor Lembra Que fita Induvidável Oh! 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 Ternura 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 Loca Quase morta Derrotada No crepúsculo Apagado Ternura 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 Você tá ouvindo, hein, Rivelino? Caralho, Guia. Não tá tudo escuro, não dá pra gente ver nada. Acho que tão matando o gato. Pira! Que isso na tua mão? Você que tava matando o gato? Fecha a janela, senão vem fogo. Vai logo, para de matraquear. Mas eu não tô entendendo. De praça! Pegue! Eu pegue! Eu pegue! Essa é saguela, cota do gato. Não grita, senão eu te apago. Quieta, quietinha. E você também tá frita, vovô. Toma. Vai. Vai. Abre o armário e dá um sumiço naqueles barcozes. Vai, vai! Vai! Eu não tô te entendendo, Pira. Por que que você tá fazendo isso comigo? Eu te gosto. Eu te gosto. Eu te gosto muito. Vai. Eu te gosto. Nosso presente de caseteiro. Pira! E agora? Nós não vamos casar? Entra! Fala! A gente não vai casar! Casar? Você tá maluca? Matosquela! Eu tava procurando um esconderijo pra Muamba quando eu li na revista uma boa politária, sozinha, num bairro afastado. Não falei? Tá fácil! Tá muito fácil! Morto! Morto! Descarta! A tia Silene! O meu investimento no teu coração não vira! Quer dizer que eu perdi? Horóscopo! Meu grande tia! Ei! Ei! Responde! Responde, cachorro! Ei! Coloca, duca! Matosquela! Toma! Indecente! Toma! Porco! Sujo! Ninguém tem o direito de abusar assim de mim! Ninguém tem o direito! Seu sujo! Seu ladrão! Seu indecente! Seu canalha! Toma! 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 O que é que eu fiz de agato, hein? O que é que eu fiz de agato? Responde, repelido! Fala! 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 Fala uma vez, amigo, infeliz! Fala! Fala, Lazarendo! Normalmente foi descoberto o paradeiro de viracoalhada, cabeça de uma perigosa quadrilha de contrabandistas de joia. Que, segundo a polícia, mantinha estreitas ligações com Tomaso Bucela. Ao penetrar na alcova de sua amante, Zildinha, vulgo Inha, a polícia prendeu uma enorme quantidade de joias roubadas. E Zildinha encontrava-se alucinada. E com o revólver na mão, apontava para um papagaio que jazia seus pés. E estirado em uma cama ao lado, em decúbito dorsal marginal Bira, que acabava de se suicidar. Nesse momento, Zildinha se encontra na delegacia local, respondendo desvairadamente, loucamente, as perguntas do delegado. O doutor Sabino de Sá, que diz que se Zildinha está falando a verdade, vai para o hospício. Mas se estiver falando a mentira, lógico, vai para a cadeia. Agora a resposta com aí, Zildinha. Tenho culpa. O casamento estava marcado. O papagaio fechou o bico. Ele não sabia, era a cúmplice. Ninguém veio no meu chá de cozinha. As colegas me fez castiça de São Cipriano. Eu bordei meu enxoval sozinha. A Tita me rogou uma praga. Eu quero minha mãe. Tita! Brasil, é o dono da beleza Da mais linda natureza Que me deu inspiração Brasil, quem te vê e te conhece Nunca mais te desesquece E te traz do coração Brasil Brasil Amém.